Olá pessoal seja todos bem vindo a mais um vídeo hoje está com vocês um terreno bom aqui ó para compra 900 metros quadrado um km da pista área comercial ali na frente tem um ponto de ônibus um espaço aqui transporte público aqui na frente do terreno já tá liberado a fazer escritura aqui é contrato compra e venda pessoal mas dá pra fazer já tá liberado já tá fazendo a escritura lá para de baixo já tá gramado esse terreno bem legal só a estrada aqui ó esse pau aqui bem firme pra ver aqui ó bem firme uma estrada buracada tava indo valor de 110 mil esse lote aqui ó quem procura um terreno mais ou menos um km da da pista e 3 km e meio da rodovia mogíno-nacal pessoal aqui é ponto comercial fazer um comércio aqui na frente aqui é a rua principal aqui ó que liga os outros bairros vamos então pessoal conhecer mais essa opção boa de compra aqui na região de Biúna terreno esse do meio aqui ó loteamento aberto vamos mais ou menos aqui uns 6 km do centro da cidade de Biúna próximo ao centro de Biúna também pessoal área comercial aqui dá para construir uma chacrinha fazer um comércio na frente que passa bastante movimento nessa estrada principal aqui transporte público e vou passar na frente também internet figura ótica tem rede todo o loteamento a sua rede aqui estamos a mais ou menos 3 km da rodovia mogíno-nacal o valor desse terreno saindo 110 mil 900 metros quadrados da parte da frente ali ó o lado já tem a parte do fundo já foi plantado grama já está tudo feito o prato para conseguir casa qualquer coisa aqui nessa parte aqui estamos usando o lotamento por cima para a gente ver uma qualidade bastante chacras próximo a esse terreno eu vou procurar um terreno para construir uma casa para moradia e arrumar um chacrinha para final de semana a mais uma opção para vocês aí o botão de chacra que tem próximo a esse terreno e da alimentação em contato compra e venda já está tendo a solidariedade de fazer escritura tomamos um KM da pista tomamos um KM da pista aqui em cima próximo também ao loteamento e bem empolgado esse loteamento aqui próximo nosso centro da cidade de Biôna bastante chágras subformadas que tem aqui nesse loteamento está vendo agora embaixo como que é o terreno está saicado aqui já de bem denombrado aqui na lateral que a frente é uma cerquinha aqui também vou fazer o muro já no fundo a parte de baixo já tem na hora do lado já tem o muro percebemos que a estrada é bem firme estrada boa para chuva e não ter problema com barro nós aqui conhecemos o terreno aqui a parte de baixo ele já está gramado vou estar mostrando para vocês daqui a pouco o terreno planilha já foi feito já aqui o prator aqui do local que o pessoal pode construir tem esse muro aqui na lateral terreno ponto para construir pessoal aqui colocou um terreno ponto para construir aqui tem mais uma atenção para vocês aqui na parte de baixo já foi plantar uma grama aqui ó essa grama coreana espacinho legal os resíduos quadrados é isso aí pessoal esse foi o vídeo mais informações a gente está lendo à disposição pelo nosso whatsapp nessa página 90 gomes vou tirar o vídeo de vocês e qualquer coisa só entrar em contato com a gente Deus abençoe vocês até o próximo vídeo e aí 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 e aí